Olá, meus amores! Hoje eu trouxe uma coisa legal para a gente fazer, trouxe uma brincadeira também, bem legal. Hoje nós vamos aprender a contar. Olha só, antes da gente aprender a contar, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Vocês sabem o que é isso? Uma cesta. E vocês lembram de alguma história que tem uma cestinha? Quem lembra? A história de Chapeuzinho Vermelho. Voltamos para a história do Chapeuzinho Vermelho, não foi? Então, na história, a mamãe pede para Chapeuzinho levar uns pãezinhos para a vovó, não foi? E onde é que Chapeuzinho leva esses pãezinhos? Na cestinha. Muito bem! Vários pãezinhos estão dentro daquela cestinha e eu trouxe a cestinha para mostrar para vocês. Mas a cestinha está vazia e nós precisamos colocar o que aí dentro? Pãezinhos. Muito bem! Como nós não temos pãezinhos aqui, nós vamos improvisar. Vocês vão pegar jornais ou revistas e nós vamos fazer os pãezinhos. Olha só! Se não tiver jornal nem revista, pode ser folhinha de caderno, tá certo? Ou folhinha de ofício. Então, pega a folhinha e amassa. Olha só! Já temos um pãozinho. Vamos fazer mais um pãozinho. pãozinho. Já temos quantos? Um, dois pãezinhos. Dois. Então, vamos fazer o terceiro pãozinho. Vamos fazer mais quatro pãezinhos. Olha só! Um, dois, três, quatro pãezinhos. Daqui a pouco a gente coloca na cesta, então. Vou pegar mais jornal, certo? Para a gente fazer mais pãezinhos. Olha só! Mais um pãozinho. Cinco pãezinhos. E seis pãezinhos. Pronto! Eu acho que já dá. Olha só! Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis pãezinhos. Por quê? Porque esses pãezinhos vão ficar todos aqui dentro da cesta. Mas nós vamos fazer uma brincadeira com esses pãezinhos. Eu tenho aqui algumas plaquinhas. Olha só! Nessas plaquinhas, tem um desenho de pãezinhos. Não tem? Quantos pãezinhos eu tenho aqui? Um pãozinho. E nessa? Olha só! Vamos contar. Um, dois. E nessa aqui? Um, dois, três pãezinhos. Então, temos um, dois e três pãezinhos. Não é isso? Olha! Vou colocar aqui as bolinhas bem amassadinhas. Tá bom? Todas amassadinhas. E essas bolinhas vão ser os pãezinhos. Certo? Sempre que o Tiagio mostrar para vocês uma plaquinha, vocês vão colocar essa quantidade dentro da cestinha. Tiagio mostrar essa plaquinha, vai colocar quantos pãezinhos? Um pãozinho. Se mostrar essa plaquinha aqui, ó, um, dois, três pãezinhos. E se mostrar essa aqui, um, dois pãezinhos. Certo? Posso começar? Olha só! Vou levantar a plaquinha, tá bom? Quando eu mostrar a plaquinha, vocês contam os pãezinhos e colocam dentro da cestinha. Se vocês não têm a cestinha, vocês podem pegar um potinho. Olha só! A tampinha do potinho, ou pegar um potinho que a mamãe tem em casa, para representar a cesta. Tá bom? Vou começar com uma plaquinha. Olha só! Quantos pãezinhos tem aqui? Contem quantos pãezinhos. Quantos? Dois! Muito bem! Então nós vamos pegar, ó, um, dois pãezinhos. Primeiro a gente está ensaiando, tá certo? Depois eu não vou falar quantos pãezinhos são, só vou mostrar. A próxima plaquinha, quantos pãezinhos tem? Um pãozinho. Então, olha só! Peguei um pãozinho e coloquei aqui dentro. Tá certo? E a próxima plaquinha, quantos pãezinhos? Um, dois, três. Então, ó, um, dois, três pãezinhos. Olha só quantos pãezinhos tem aqui dentro. Agora vocês vão fazer sem te agir como tá. Vamos lá! Vou só mostrar a plaquinha. A próxima! E agora? Não, essa não. Eu quero essa. E agora? Ó! Muito bem! Vocês podem fazer, sabe o que em casa? Pedir para a mamãe fazer as plaquinhas. e vocês desenham os pãezinhos. A mamãe faz o quadradinho, vocês desenham os pãezinhos e depois fazem a brincadeira com a mamãe. Vocês mostram a plaquinha pra ela, ela conta os pãezinhos aqui dentro, ela mostra a plaquinha pra vocês e vocês contam os pãezinhos. Tá certo? Aí vocês continuam a brincadeira. Mas, vão continuar a brincadeira depois que nós fizermos a atividade. Tá bom? Olha só! Peguem lá o livro de histórias em cena e abram na página 39. Olha só! Chapeuzinho vermelho vai levar pães para a vovó. Ajude a menina a encher a cestinha. Nós não enchemos aqui? Então, agora, vocês vão encher aqui a cestinha. Desenha bastante pãezinhos aqui dentro. Depois que terminar de desenhar bastante pãezinhos, muitos, muitos mesmo, vocês vão pintar toda a cestinha e pintar também os pãezinhos. Tá certo? Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Porque a gente pode fazer o pãozinho também da cor que a gente quiser. É só colocar um corante que ele vai ficar bem colorido, não é? Pronto! Essa foi nossa atividade de hoje, tá certo, meus amores? Então, na próxima semana, Tia Gil volta com mais atividade. Beijão pra vocês! Tchau, tchau! Tchau!